Eu faz muito tempo venho lutando para me ter, né? Um lar. E agora é confirmado. Eu sinto uma cidadã completa. Assim como Dona Maria, mais de 18 mil famílias ganharam nos últimos anos o título de propriedade das casas onde moram. Um recorde. E nos próximos quatro anos, nossa meta é atender mais 40 mil famílias. Tchau.